0929 Camilo, 6192 Urso, 4247 Elefante, 1452 Galo, 9510 Burro, 2330 Camilo, 752 Galo, LK, 2546 Elefante, 1424 Cabra, 1768 Macaco, 6006 Águia, 0750 Galo, 2494 Veado, 625 Carneiro, tá? Gente, vamos lá então, eu vou trocar esse palpite aqui, tá? Ok? Vou trocar esse palpite aqui Vou no Urso, por conta do Camilo, e o Camilo veio na 92, na 29 Se a gente virar a pedra, dá 92 do Urso Então eu vou no Urso, pela puxada do Camilo, na 0190 E vou na Águia, na volta, pela puxada do Peru, tá? Pela puxada do Peru Vou fazer aquela minha, essa invertida minha aí, ó 0507 Eu faço 0705, vou inverter ela Aqui, ó, o 23 com 2 E aqui a gente pode colocar o 8 também Eles podem inverter o terno Eles podem inverter aí, né? Já vi acontecer muita inversão aí, né? E aqui, ó, a mesma coisa lá de cima 23, 2 e o 8 Ok? Então, esse é meu palpite Tá bom? Urso, por conta do Camilo Ainda mais que ele veio na Pedra 29 E a Águia, por conta do Peru de ontem Pode voltar Tá bom? E ela está atrasada, né? E ela está atrasada na PTV Ok? Então, por isso que eu vou incluir ela aí Marcando o Camilo aqui Borboleta, Pavão, Carneiro, a Águia Igual eu falei pra vocês Por causa da puxada do Peru E por ela está atrasada E o Galo também em atraso Naluque foi elefante Não estava Nós temos Borboleta, Cabra, Touro, Cobra e Urso No geral aí Não tinha Camilo E não tinha elefante Tinha Naluque Naluque tinha elefante Então vamos marcando elefante Naluque aqui Marcado A Cruz do Dia São os números aí 2, 5, 1, 8 2, 5, 1, 8 Ok? Então, tudo atualizado Obrigado a todos Boa sorte Voltamos na PTV Abração aí pessoal Grande abraço Fui! E aí E aí E aí